Olha aí, estamos com uma receita agora, PJ. E é simples, creme de avelã à chocolatê e aqui um leite condensado tirado da vaca. Será que era vaca ou era boi? Vamos ver como é que vai ficar essa história, vou pedir ajuda aqui pro meu amigo PJ. Você vai precisar do micro-ondas, viu, queridinho? Você vai esquentar o creme de avelã até ficar molinho, só esse cara aqui. Só esse aqui, pra levar no micro-ondas. Micro-ondas. Vamos lá, vamos tentar um minutinho pra derreter aí. Calma, né? Ih, caramba! Olha só que... Mas vamos pro drink. Tá aqui o creme de avelã quentinho, olha aqui, olha lá. Esse é o creme de avelã... Tá quente mesmo esse negócio aqui! É o creme de avelã. Porra, tá queimando a mão! E aí você coloca aqui... Mas já é doce, é a pôr do leite condensado. Pôr do leite condensado, olha aqui, ó. Aí você bate isso aqui... Isso, vai lá! Vai, vai! Quero saber! Eita! Você vai gostar muito! Passa na sua casa! Isso, toma! Nossa, que delícia! Toma, come, come aqui! Fica aí! Pronto! Não esqueça de clicar no joinha e compartilhe esse vídeo! Inscreva-se! Tchau, tchau! Tchau, tchau!